Coca-Cola. Pode não haver outro produto que tenha mais alcance na humanidade. 1,6 bilhão de vezes por dia um consumidor pega um produto Coca-Cola. Tudo começa com uma fórmula secreta. A Coca-Cola envia essa fórmula secreta para centenas de fábricas de engarrafamento em todo o mundo. Essas fábricas necessitam de recipientes aos milhões. O volume é enorme. As velocidades são espantosas. Para colocar a Coca-Cola ao alcance de praticamente todo ser humano da Terra, você precisa de super fábricas. Mega Máquinas Coca-Cola. 670 bilhões de dólares. Esse é o tipo de negócio que a indústria global de bebidas não alcoólicas prontas para se beber faz todos os anos. O maior jogador desse negócio é a Coca-Cola, com uma presença maciça em todo o mundo. Estamos presentes em mais de 206 países. Isso é mais do que a ONU. A bebida mais vendida da empresa é a Coca-Cola original. O planeta consome cerca de 800 milhões de unidades por dia. A Coca-Cola diz que o produto chega a 99% da humanidade. Apesar de sua presença mundial, a empresa em si faz sobretudo uma coisa. A base altamente concentrada da bebida conhecida como xarope. Mas a Coca-Cola não diz exatamente onde eles fazem o xarope, nem permite a filmagem de seus processos de fabricação. A fórmula da Coca-Cola pode ser o segredo mais bem guardado na história do comércio americano. Os ingredientes são listados, mas há um que é propositadamente vago. Aromas naturais. São coisas que vêm da natureza, de muitas fontes diferentes, de plantas, legumes, coisas assim. Esse é realmente o segredo comercial mais bem guardado do mundo, então não dizemos exatamente o que são. A Coca-Cola envia seu segredo concentrado para mais de 900 fábricas de engarrafamento em todo o mundo. A maioria delas de propriedade independente. Uma das instalações de engarrafamento mais recentes é a empresa de engarrafamento daquele refrigerante em Baton Rouge, na Louisiana. A Coca-Cola é engarrafada em Baton Rouge desde 1906, mas essa fábrica começou a produzir em 2009. A fábrica funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana. Ela pode fazer e embalar 4,5 milhões de unidades por dia. O primeiro trabalho do engarrafador é transformar o concentrado em um refrigerante acabado, diluindo-o com água e em seguida acrescentando eduporante e carbonação. Essas duas curvas de concentrado farão aproximadamente meio milhão de litros de Coca-Cola. As pessoas que manuseiam o concentrado sabem tanto sobre a sua fórmula secreta como qualquer outra. Eu trabalho aqui há 11 anos e não sei o que tem na fórmula. O meu trabalho é apenas pendurá-lo e enviá-lo para a linha. A Coca-Cola que eles fazem tem que ter o mesmo sabor que a Coca-Cola feita por outros engarrafadores de todo o mundo. É um desafio porque as engarrafadoras fornecem o principal ingrediente da Coca-Cola, a água. A bebida tem aproximadamente 90% de água. E a água pode ter um gosto diferente dependendo da fonte. Essa fábrica recebe a sua água de poços no local. Na fábrica, eles higienizam a água e a colocam num processo de filtragem nanométrica. O objetivo do processo de tratamento é fazer com que a água fique mais neutra possível, para garantir que não haja gosto e odor de transição da nossa fonte. A empresa Coca-Cola também conta com seus engarrafadores para adicionar o segundo principal ingrediente da Coca-Cola, o edulcorante. Na maior parte do mundo, o edulcorante é o açúcar, mas nos Estados Unidos é o xarope de milho rico em frutose. A Coca-Cola diz que usa esse adoçante, pois ele está mais facilmente disponível no mercado dos Estados Unidos. Subsídios de milho dos Estados Unidos e as tarifas sobre o açúcar importado também tornaram o xarope de milho, que é rico em frutose, mais barato que o açúcar. Eles bombeiam o adoçante concentrado e a água em um tanque de 19 mil litros para criar o xarope que tem mais de 50% de edulcorante. Na linha de engarrafamento, o xarope é diluído cinco vezes e meia, mais com a água. Depois, o gás carbônico é bombeado num sistema fechado para carbonar a bebida. Agora, eles estão prontos para bombear a Coca-Cola para dentro de recipientes, que são muitos, e que são produzidos em outra fábrica. Os engarrafadores utilizam principalmente três tipos de recipientes, garrafas plásticas, latas de alumínio e garrafas de vidro. 50% de todos os produtos da Coca-Cola são fornecidos em garrafas de politereftalato de etila. PET, para abreviar. O PET é um plástico, é uma forma de poliéster. Muitas pessoas estão acostumadas com as fibras de poliéster para roupas, e essa é a família da qual provém o PET. As garrafas de PET podem ser leves, mas também têm de ser fortes. As bebidas gaseificadas que elas contêm estão sob pressão. O pneu do seu carro tem mais ou menos 32 libras de pressão. Esta garrafa vai segurar mais de 50 libras por polegada quadrada. As bebidas gaseosas demandam um processo de fabricação especial para fazer uma garrafa de plástico sem emendas. A fabricação de uma garrafa plástica é uma operação em duas fases. Nós fazemos um pré-molde por injeção, e depois o aquecemos e alongamos na forma de uma garrafa. Para fazer a pré-forma, a fábrica bombeia pastilhas de PET por uma mangueira em uma máquina de moldagem por injeção. Dentro dessa máquina, uma broca helicoidal força as pastilhas para dentro de um aquecedor. A temperatura do aquecedor é de cerca de 290 graus Celsius, o suficiente para derreter as pastilhas. Então a máquina injeta o plástico líquido em um molde. O molde dá forma à primeira etapa da garrafa PET, a pré-forma. Um robô retira as pré-formas do molde e as passa para outro robô. Esses robôs esfriam as pré-formas antes de serem colocadas sobre a esteira. A fábrica tem 15 dessas máquinas amarelas de moldagem por injeção. Juntas, elas podem fazer mais de meio bilhão de pré-formas por hora. As pré-formas se parecem mais com tubos de ensaio do que com garrafas a essa altura, mas a parte superior está completa. Uma parte pouco observada, mas crítica da parte superior, é chamada borda de apoio. Usamos a borda de apoio para segurar a pré-forma durante todo o processo de moldagem por sopa. E quando ela vai para o estágio de engarrafamento, o preenchedor a prende e apoia por aqui durante a operação de envasamento. As pré-formas escorregam até que um sulco as apanha pelas bordas de apoio. Imaginem as pré-formas como balões não inflados que serão transformados em garrafas. O problema é que as formas são duras demais para serem infladas. Para tornarem-se flexíveis, elas passam por um ciclo de aquecimento que as aquece a 115 graus Celsius. Agora as formas estão moles, o suficiente para serem infladas como balões de plástico. Engrenagens, as transportam pelas suas bordas de apoio para os moldes. Estes são moldes de aço inoxidável que darão as formas à sua forma de garrafa. Uma vez instalados, cada molde fará duas garrafas. Esses moldes são resfriados por água fria, que entra pelo tubo azul, enquanto que a água quente sai através da mangueira vermelha. E seja certo de que as suas linhas estão corretas e com todos os elementos para baixo. Giramos a máquina e fazemos o próximo molde. Esta máquina tem capacidade para 20 moldes, cada um fazendo duas garrafas. Cada revolução produz 40 garrafas. Como as pré-formas são introduzidas nos moldes, você não pode ver por dentro. Mas aqui está o que acontece. A pré-forma aquecida é introduzida. Em seguida, uma arte de metal desce e a estica. A arte baixa pressão expande a pré-forma. Então, uma explosão de ar de alta pressão infla a pré-forma até que ela encoste na borda do molde. A borda do molde é gelada devido à água refrigerada que está sendo canalizada para ela. É esse metal frio que define a forma da garrafa. Quando a garrafa encosta a borda no molde, ela está definida, está pronta. A máquina faz quase 800 garrafas por minuto. E cada uma delas é fotografada. Essas imagens são obtidas através do gargalo da garrafa e analisadas por um computador. As garrafas que não satisfazem as normas são recicladas. As que satisfazem, alçam o voo. A jornada começa quando a garrafa é, mais uma vez, agarrada pela sua borda de apoio. Não se trata de uma esteira. É um transportador aéreo, porque esse sistema é movido a ar. O que nós temos são ventoinhas posicionadas a certa distância. E elas injetam ar filtrado. A pressão da câmara de ar fica em torno de 3 a 5 milibares. E dentro temos saídas direcionais de corte para forçar o ar na direção do fluxo das garrafas. O transportador a ar move as garrafas leves pela linha mais rapidamente que uma esteira convencional. As garrafas viajam mais de um quilômetro pelo transportador a ar até chegarem ao fim da linha, o paletizador. Um par de robôs as empilha em um palet. Em menos de 24 horas, essas garrafas viajarão 270 quilômetros até a empresa de engarrafamento da Coca-Cola de Baton Rouge, onde serão preenchidas com a bebida icônica. Antes que as garrafas sobre este palet possam ser preenchidas com Coca-Cola, elas precisam ser colocadas em fila indiana. O primeiro passo é uma máquina conhecida como despaletizador. O As linhas amarelas na esteira marcam as divisões nas correias. Algumas sessões correm mais rapidamente que outras, ajudando a colocar as garrafas em fila indiana. Elas alçam voo no transportador aéreo, mais uma vez agarradas pela borda de apoio. Então, elas são agarradas e viradas. Elas ganham um sopro de ar ionizado para limpar todos os detritos e neutralizar qualquer carga de energia estática. As garrafas fazem a sua jornada final até a sala de envasamento. Aqui, até 800 garrafas são preenchidas por minuto. O desafio está em engarrafar a bebida gaseificada rapidamente. Isso é mais facilmente observado se retardarmos o processo. A primeira coisa que a válvula de enchimento faz é pressurizar a garrafa para igualar a pressão no recipiente de enchimento. É preciso uma volta completa da roda para encher uma garrafa. A Coca-Cola que entra está bem gelada. A temperatura do envasador é de cerca de 3 graus, o que mantém um produto estável. O produto quente espumaria e você não poderia mantê-lo na garrafa. Quando as garrafas saem da válvula, elas são despressurizadas. Você tem que despressurizar de forma que a bebida não transborde quando a garrafa se soltar. Mesmo assim, a bebida parece querer vazar quando o enchimento retoma a sua velocidade máxima de 800 garrafas por minuto. A melhor coisa para manter a pressão são tampinhas. Muitas. A fábrica tem mais de 3 quilômetros de sistemas de esteiras. Por que uma esteira tão longa? Para criar áreas de armazenamento temporário caso alguma estação da linha se atrase ou pare. Algumas partes do sistema de transporte formam áreas de armazenamento durante as interrupções. Quando o problema é resolvido, a área de armazenamento é liberada e as garrafas continuam sua jornada. Uma área que pode sofrer com uma paralisação é a de colocação de rótulos. Mas hoje tudo está correndo bem. As garrafas são agarradas pela tampa à medida que a máquina coloca os rótulos. ... Tchau, tchau. Agora, elas seguem para o passeio mais louco na fábrica, o da esteira em espiral. A espiral leva as garrafas para 5 metros e meio de altura. A esteira aérea libera espaço no chão da fábrica. No final da linha, elas recebem algumas bancadas para serem empilhadas em um pallet. Quando o pallet tem 7 camadas, é embrulhado. A fábrica tem duas linhas de engarrafamento para bebidas gaseificadas. Mas os clientes da fábrica também querem a Coca-Cola em um outro recipiente, latas. Tudo o que diz respeito à lata de alumínio é rápido, da fabricação ao envasamento. As velocidades podem chegar a 2.200 latas por minuto. A fábrica de engarrafamento da Coca-Cola de Baton Rouge recebe suas latas de um fornecedor em Oliver Branch, Mississippi. A Hexen Corporation é um fabricante mundial de embalagens de bebidas. A fábrica produz principalmente latas para bebidas da Coca-Cola. Aqui, as latas iniciam como bobinas de alumínio de 9.000 quilos. Cada bobina produz cerca de 700.000 latas. O processo de fabricação de latas é automatizado. E essa é uma das poucas áreas na fábrica na qual as mãos humanas são necessárias. Em um turno de 12 horas, há cerca de 18 funcionários na produção. O objetivo é produzir mais de 3,6 milhões de latas por turno. A carga da bobina é colocada na máquina perfuradora. Mais de 200 vezes por minuto, uma prensa faz o metal passar por matrizes formando copos. Cada perfuração da prensa faz 14 copos. A partir daqui, eles tomam um elevador para uma área de armazenamento. Em seguida, eles são distribuídos para a próxima máquina. Essa máquina seguinte é a criadora do corpo. Dentro, um perfurador força cada copo através de uma série de matrizes que diminuem de tamanho. A máquina do corpo precisa de muito lubrificante para forçar o copo através de sua matriz. É por isso que as latas saem com resíduo de óleo. Elas são levadas, então, para um banho de seis fáceis. As latas entram no banho para remover o óleo. E uma parte desse banho inclui ácido sulfúrico. Quando os banhos são concluídos, as latas estão limpas e brilhantes. Essas latas limpas e brilhantes, então, estão prontas para assumir uma nova identidade. Receber o famoso logotipo da Coca-Cola na lata começa com uma esteira de borracha chamada de cobertor, envolvida em um cilindro. Esse cilindro é, então, instalado em uma máquina chamada de decorador, basicamente uma impressora para latas. A cor primária é o vermelho. Mas essas latas não serão decoradas com um tom qualquer de vermelho. Nós somos muito exigentes em assegurar que o vermelho seja sempre o vermelho certo da Coca-Cola, porque o nosso valor vem justamente das normas, bem como da coerência da marca. Se você deixar isso escapar, também perderá o valor de sua marca. E nós simplesmente não vamos deixar isso acontecer. O desafio está em garantir que cada lata seja perfeita quando elas são decoradas a uma velocidade de 2.000 latas por minuto. Uma forma de ver o processo consiste em disparar um flash. Uma volta é tudo o que leva para uma lata ser totalmente decorada. Agora, elas precisam de gargalos. O processo de colocação de gargalo acontece dentro dessa máquina, a uma velocidade de mais de 2.000 latas por minuto. A operação de colocação de gargalo não pode ser feita em uma etapa. Diversas ferramentas reduzem o tamanho para o tamanho seguinte, até que se tenha o tamanho desejado. Em seguida, inspeções de fotografias múltiplas. Cada lata é examinada para garantir que a cor esteja certa, para certificar que não possua defeitos. Até 2.200 peças podem ser examinadas por minuto. Isso nos ajuda a garantir a qualidade de uma forma que provavelmente o olho humano não poderia. Latas rejeitadas são expulsas e enviadas para reciclagem. As latas terminadas não ficam muito tempo no armazém. Muitas delas são transportadas 611 quilômetros até a empresa de engarrafamento da Coca-Cola em Baton Rouge, onde começam uma marcha rápida para a sala de envasamento. Em seu caminho para a sala de enchimento, as latas se movem mais rapidamente na esteira que as garrafas plásticas. Qual o motivo? Um centro de gravidade mais baixo e a base plana da lata dá mais estabilidade que a base da garrafa de plástico em forma de pétala. A sala de envasamento é fechada para torná-la uma sala limpa. Quando as latas chegam, elas estão viradas de cabeça para baixo para uma rajada de limpeza de ar ionizado dentro da máquina. Finalmente, as latas entram na máquina de enchimento. As válvulas da máquina enchem 130 latas de cada vez a uma velocidade de até 1.700 latas por minuto. Isso é mais que duas vezes mais rápido que as garrafas de plástico. Sobre a lata tem uma abertura maior e você não precisa se preocupar quanto à formação de espuma nela. Toda a operação de enchimento é assistida por apenas um trabalhador. Ele tem uma tarefa crítica. Fazer a máquina de tampas conhecida como recravadeira ficar cheia de tampas. Se você não estiver prestando atenção e olhar para baixo, a máquina simplesmente para e você não pode permitir isso. No interior da recravadeira, a tampa é colocada na lata. A fábrica tem que garantir que seus clientes obtenham uma lata com o preenchimento correto. Mas é impossível ver o interior da lata. A solução? Um escaneador de raios gama semelhante a um raio-x. As latas que não estão cheias são rejeitadas e recicladas. Agora, as latas de Coca-Cola estão na temperatura ideal para se beber. A lata só pode ser cheia a 3 graus. Está muito gelada e com um gosto muito bom. O problema é que as latas estão prestes a serem embaladas. E no interior de uma caixa, as latas frias podem condensar e molhar o papelão. Mas há uma solução. O que fazemos é borrifar a água sobre ela a 33 graus, de modo que ela atinja a temperatura adequada. As latas gastam 12 minutos em um banho de aquecimento, perdendo sua refrigeração. Quando a lata sai, está em torno de 27 graus. As latas molhadas são depois secas ao ar. Algumas latas são embaladas em pacotes de 6 unidades. Uma lata também pode acabar em uma caixa de papelão. Essas latas são embaladas em pacotes de 12 unidades. Abertura 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 Depois de a fábrica embalar as latas, elas vão para a esteira em espiral. Essa fábrica envasa a Coca-Cola em garrafas plásticas e latas de alumínio. Mas houve uma época em que a única maneira de se comprar uma Coca-Cola era em uma máquina de refrigerante. A fórmula secreta da Coca-Cola foi inventada pelo farmacêutico de Atlanta, John Docky Peberton, em 1886. Ela era primeiramente vendida em máquinas de refrigerante localizadas em farmácias. Foi a primeira bebida com sabor à base de cola do mundo. Cada dose era feita à mão por um operador de máquina de refrigerante. O operador misturava o refrigerante na sua frente e o servia. Assim ele era feito especialmente para você a cada vez. Dock Peberton morreu apenas dois anos depois de criar sua fórmula secreta. Sem saber o sucesso que seria. Mas antes de morrer, ele vendeu a companhia para o empresário Asa G. Kendler de Atlanta. Em 1899, Kendler emitiu a primeira licença de engarrafamento de Coca-Cola. Naquela época, era feita uma garrafa de cada vez com equipamentos de proteção no caso de a garrafa quebrar. Um bom operador que era muito rápido podia encher mais de 300 garrafas em uma hora. A Coca-Cola em garrafa se tornou um sucesso tão grande que surgiram imitações. Tentavam imitar a Coca-Cola usando nomes de produtos que pareciam com o dela. E também usavam logotipos parecidos. A solução para imitações da Coca-Cola surgiu em 1916. Através da criação de um recipiente único e patenteado. Hoje conhecido como a garrafa de Puntour. Essa é a garrafa que se tornou o símbolo clássico da Coca-Cola até hoje. Hoje, os lugares mais prováveis de se ver uma garrafa de vidro ficam fora dos Estados Unidos. O recipiente original da Coca-Cola, a garrafa de vidro, ainda é usado fora das fronteiras dos Estados Unidos. Em outros mercados ao redor do mundo, temos cerca de 13% do nosso volume em embalagens de vidro que são feitas para serem enchidas, lavadas e reutilizadas repetidas vezes. Uma fábrica que faz as garrafas de vidro icônicas da Coca-Cola está localizada em León. Espanha. A BA Vidros faz garrafas de vidro para outros fabricantes de bebidas em toda a Europa. Mas os engarrafadores da Coca-Cola são os principais clientes. A fábrica pode fazer quase 2 milhões de recipientes por dia. Aqui o vidro começa como um ingrediente granular. A areia de sílica representa 70% de uma garrafa. 10% vem de outros materiais, como o carbonato de sódio e pedra calcária. Os 20% restantes são compostos de vidro reciclados conhecido como casco. Atrás da fábrica tem um monte de garrafas de vidro quebradas, esperando para serem transformadas em garrafas novas. As garrafas de vidro são total e infinitamente recicláveis. As garrafas vêm tanto de recicladores de fora, como de garrafas rejeitadas de dentro da fábrica. Aqui nós podemos ver que estamos preparando o vidro reciclado. Estamos preparando para colocar dentro do silo e no forno, para derreter mais uma vez. Um trabalhador recolhe detritos como papel para evitar que contaminem o vidro. O casco precisa de menos energia para derreter, reduzindo as emissões da fábrica para a atmosfera. O vidro que permanece se junta aos ingredientes granulares vindo dos silos de armazenamento. E então, colocado no forno. Um dos principais desafios é a fabricação do vidro. E a energia que é necessária para um forno ser capaz de fazer isso é enorme. O forno funciona a gás natural. Ele queima a quase 1550 graus Celsius. Uma câmera resistente ao calor fornece uma visão interna das matérias-primas entrando e derretendo. O forno fica no último andar da fábrica. Ele nunca para, porque é preciso muito tempo e energia para chegar à temperatura certa. E caso o vidro derretido esfrie no interior, vai virar sólido, inutilizando o forno. Por isso, o forno tem que funcionar continuamente por cerca de 10 anos. O forno manda o vidro derretido até o próximo piso, onde há um desafio de manutenção. Os trabalhadores têm que fazer um ajuste com o vidro derretido que cai em torno deles. Com o ajuste feito, as operações normais podem ser retomadas. À medida que o vidro derretido desce do forno, é cortado em formatos conhecidos como gotas. Cada uma dessas gotas está destinada a se tornar uma garrafa de contorno. A distribuidora escolhe qual rampa levará o vidro até os moldes de pré-forma. É assim que o primeiro molde se parece. Eles são trocados periodicamente por manutenção preventiva. Quando uma pré-forma surge, é transferida para o segundo molde. Um injetor de alta pressão sopra ar para dentro do molde. Para evitar que o vidro se cole, os moldes devem ser lubrificados com grafite. Quando as garrafas surgem, elas podem parecer sólidas, mas não são. Agora, o desafio é encontrar uma maneira de a garrafa esfriar gradativamente. Se as garrafas esfriam rápido demais, elas se quebram. O truque é mantê-las quentes. Uma maneira de fazer isso é com a esteira térmica. As garrafas estão a 550 graus Celsius quando são transportadas em direção ao equipamento crítico, a câmara de resfriamento. No interior, as garrafas são resfriadas de uma maneira controlada. Elas passam de 550 graus a 70 graus em uma hora. Uma vez fora, as garrafas esfriam ainda mais na esteira antes de chegarem ao paletizador. Agora, essas, as garrafas de contorno de vidro icônicas, estão prontas para serem enchidas com Coca-Cola por um engarrafador da Espanha. A maior engarrafadora de Coca-Cola da Espanha é a Covega S.A. A fábrica fica nos arredores de Barcelona. Não existem duas instalações de engarrafamento iguais e esta aqui possui vários recursos ambientais. Durante o dia, é principalmente iluminada por uma rede de clarabóias. Vainéis solares fornecem energia para aquecer a água. A fábrica libera 23% de suas bebidas em garrafas de vidro, muitas delas em unidades reutilizadas. A maioria das garrafas vem de bares, restaurantes e cafés, onde empresas podem facilmente recuperá-las. Mas existem vários desafios na reutilização das garrafas. Primeiro, as garrafas de vidro pesam mais do que as garrafas de plástico ou latas de alumínio. É por isso que é necessário um robô de trabalho pesado para despaletizá-las. O segundo desafio é que as garrafas reutilizadas estão sujas. Para serem limpas, elas devem ser separadas dos engradados. Os engradados são virados e tomam um banho quente nesta máquina de aço. As garrafas sujas são levadas a uma enorme máquina que fará a limpeza. Depois, vão da máquina de lavar direto para a sala de envasamento para serem enchidas com a Coca-Cola. Antes, porém, um operário tem que retirar qualquer garrafa que não seja de Coca-Cola. Em média, uma garrafa é reutilizada 15 vezes, o que reduz o custo financeiro e ambiental. Cada garrafa permanece por 18 minutos dentro da máquina para poder ser reutilizada. A máquina pode limpar 62 mil garrafas por hora. Num primeiro passo, a máquina retira detritos que podem estar dentro das garrafas, como cigarros ou canudos. Ela também remove os rótulos e os libera como uma polpa molhada. Após 18 minutos, as garrafas limpas surgem. Na sala de envasamento, um ponto negativo da garrafa de vidro se torna aparente. A quebra. O maior risco de quebra acontece no início do processo de enchimento, quando a garrafa é pressurizada com ar pela válvula. Para efeitos de filmagem, a fábrica removeu os protetores de metal que normalmente evitam a quebra. Mas sem os protetores, elas só executam a linha com velocidades mais lentas, o que reduz o risco de quebra. Quando os protetores são usados, as velocidades aumentam. À medida que as garrafas saem da sala de enchimento, esta máquina coloca as tampinhas de metal. É muito fácil adivinhar o conteúdo das garrafas pelo seu formato. Mas em todo caso, elas são rotuladas. Uma simples etiqueta de papel é afixada com cola. As garrafas, então cheias, passam por um sistema de armazenamento temporário que pode segurá-las caso haja um problema na linha. Com esse sistema de armazenamento temporário, podemos compensar até sete minutos de paralisação no equipamento de embalagem. No final da linha, um outro robô gigante faz o trabalho pesado. Agora, essa Coca-Cola na garrafa de vidro clássica está pronta para ser despachada. Seja engarrafada perto de Barcelona ou em Baton Rouge, os processos de fabricação e embalagem da Coca-Cola avançaram significativamente em mais de um século. Seja qual for a tecnologia usada no futuro, há uma coisa que provavelmente não vai mudar. Por 125 anos, a fórmula da Coca-Cola tem sido o segredo comercial mais bem guardado do mundo. E a nossa intenção é mantê-lo assim por mais 125. Versão Marshmallow São Paulo Próximo domingo, nove da noite, em O Universo. Estreia. Tecnologia espacial. Tchau. 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 Tchau.